Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e nós estamos aqui de volta em Build Battle para mais um episódio bacanudo E se você gosta dessa série, já deixa aquele like galera, já clica no joinha da alegria, no joinha da felicidade Que você vai me ajudar demais e eu te dou um beijo, beijo aqui ó Então pessoal, no vídeo de hoje os dois temas foram Homem de Ferro Iron Man e Esquilo Eu espero que vocês gostem das minhas construções e olha galera, nós nos damos bem nesse episódio também, hein? Se liga aí O tema é Iron Man E como é que faz o Iron Man mesmo, minha gente? É vermelho, amarelo Eu esqueci como é que faz o Iron Man, galera, sério Eu vou fazer ele parecido com aquele robô que eu já fiz Ai, eu sou tão criativo, pera não, pera, tem que se mal com isso aqui Caraca, maluco Vamos fazer o meu Iron Man aqui ó, 3x3, começou os pezinhos Eu vou fazer ele estilão O meu episódio do Transformers É isso aí Cara, eu não lembro mais como que faz um Iron Man, tá? Eu esqueci como é que é a roupa dele, porque eu sou um gênio da lâmpada Fazer meio assim que se dane, cara Tá, beleza Beleza, beleza Eu vou fazer muito estilo do meu Transformers, galera É praticamente repetido Só que lá em cima a gente altera, né? O estilão Tá, beleza Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos construindo esta jossa Construindo jossas com Jazz Ghost Isso aqui se a gente tá feio Tá mais feio que bater em mãe Tá, beleza, 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 beleza Agora a gente faz uma cinturinha aqui sexy para ele A gente vai fazer uma cinturinha sexy Olha que maravilha de cinturinha sexy Agora a gente já vai pro peitoral Vocês lembram, né? O peitoral aqui é estralando, maluco Pode ser sim? Pode, pode ser sim Vamos lá Vamos lá que ainda tem muita coisa pra gente fazer Beleza, beleza, beleza Caraca, mano Aqui a gente aumenta o peitoral dele Beleza É muito parecido com o meu Transformers Pra falar a verdade Mas fazer o que, né? Fazer o que, rapaz? O que nós vamos fazer? Eu não consigo pensar nada, não Tá, beleza Aí aqui a gente já faz uma ombreira pra ele Nossa, cara, tá muito parecido Só tá mudando a cor, velho Ai, Jazz, você é tão criativo Assim, ó Olha que maneiro Meu Iron Man Iron Man É que a gente já Vem com a cabeça brotando, né, velho? Não, acho que eu vou aumentar aqui, ó Aqui Aqui E aqui, ó Essa aqui são as cabeças A cabeça dele Beleza Beleza Beleza, beleza Beleza Aqui a gente puxa mais um pouquinho Acho que eu vou, inclusive, aumentar, caras Isso, vai Mano Que Iron Man Febroso É este Pera, 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 pera Pirapora, pirapura Vamos lá Ai, meu Deus O tempo tá acabando E o meu bonequinho Não tem nem braço ainda Ele é praticamente um Mega Man Também, né Deixa eu ver aqui Tamanho da cabeça Não, ainda posso aumentar mais um, velho Ai, meu bonequinho Não tem nem braço Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Defina a frente A frente tá aqui, ó Que beleza Não, não Você fica Você fica Ah, meu Deus Eu preciso fazer o braço ainda Beleza Beleza Aqui a gente põe um preto Aqui Cara, que Iron Man Feio Meu Deus Ai, meu Deus Que Iron Man Feio, mano Aqui A gente puxa mais um Cara Não vai dar tempo Não vai dar tempo É, pessoal Tá dando lag O servidor Por algum motivo Vai, 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 vai Mais um Meu Deus Meu Deus Corre, corre, corre Vai, 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 vai Pelo menos isso, cara É três É três É três Não, é quatro É quatro Ai Tô nervoso Tô nervoso de não conseguir colocar as peças Pessoal, 30 segundos Socorro Mano, vai dar pra fazer o peitoral dele Infelizmente Que é uma marca registrada Do Iron Man Mas fazer o que, né, galera A gente faz o que a gente tem aqui Ah, velho Azul, azul, azul Pode ser isso Aqui, ó Deu tempo Deu tempo Deu tempo Ah, que se dane Vai assim mesmo, galera Tá pronto Nosso Iron Man Feio Ah, que coisa feia Mas tudo bem Vamos lá Nada pode ser pior Que isso aqui Que eu tô vendo Olha Que que é isso Não faz sentido, velho É um homem de ferro Eu vou dar o meu pupão pra ele Porque ele fez blocos de ferro Vamos ver Nossa, mano Vamos completar Completo o desenho Completo o desenho Olhando assim Não parece tão mal Meu Iron Man Sabe Ah, cara Esse ficou legalzinho Vai Eu vou dar um Um ok pra ele Ficou meio Toscão Mas ficou legal Lembrou e tal Legal Vamos ver Esse aqui Ah, mano Que palhaçada Eu vou virar pra cá, galera Vou dar um super pupa aqui Porque é besteira Eu vou até virar pra cá Porque eu não gosto De incentivar isso Sabe Isso é paia Isso é errado Sabe Tipo Não incentivar Olha Ele tava ficando legal Pena que o cara não terminou Vou dar um good pra ele Que tava ficando legal Eu não gosto de incentivar a galera Fazer esse tipo de besteira Sabe Aí, ó Outro fazendo besteira Já vou tacar o super pupa Cara Isso aqui é uma brincadeira Querendo ou não Você até pode fazer zoeira Mas deve ser fazer outro tipo de zoeira Mais engraçada Sabe Não precisa disso Vamos lá Ó o Jazz Ghost aí, galera Ficou meio robótico Meu, né, velho Jazz Ghost, delícia Valeu, Mighty Mario Valeu, cara Vamos ver esse aqui Não Esse aqui Eu vou dar um ok Por causa das cores Lembrou Cara Ficou muito Transformers O meu Vamos ver Nossa, mano Pupão, né Eu tô sendo gente boa Que não foi um super pupa Aqui Vamos ver Aê, ganhei, pessoal Aê, ganhei com o meu Transformers Iron Man gigante Ho, ho, ho Valeu Eu achei que não ia dar tempo Mas deu E isso que importa O tema é Esquilo, mano Bagulho ferrou agora Tô falando sério Ferrou, ferrou, ferrou Eu não sei fazer o esquilo Não Sei lá Vou fazer assim As perninhas Olha a minha Olha as perninhas do esquilo Que bonitinho Ah, que bonitinho Ah, que bonitinho Olha Agora a gente faz a barriguinha Do esquilo Nossa, mano Eu não sei fazer esquilo Não, galera Eu não sei fazer esquilo Não Vou fazer meio que um Pikachu quadradão Tá ligado Vamos lá Caraca, mano Eu não sei fazer esquilo Não, velho Squirrel Squirrel Nossa, mano Isso tá muito errado Isso tá muito errado Vamos lá Eu tô fazendo a barriga dele Isso aqui era pra ser uma barriga Tá ligado Ah, não Isso aqui eu posso fazer assim Eu acho que Não, vai ficar estranho Se eu fizer isso Sei lá Sei lá Vamos tentar Tô fazendo aquela parte mais branca Que fica no centro da barriga do esquilo Que não ficou legal Assim ficou um pouquinho mais aceitável Tá Vamos fazer a cauda dele de uma vez Aqui, ó A gente vem aqui, ó Um, dois, três Aí puxa pra cá Beleza Aí faz assim agora Um, um grande rabo Que rabo feio Não faz sentido O que eu tô fazendo Tá, talvez faça um pouquinho de sentido Eu vou tirar isso aqui, ó Péu Meu Deus Meu Deus O que fizeram com esse pobre esquilo Atropelaram ele No meio da estrada Fazer um cabeção nele Ó, o esquilo cabeçudo Tá ligado Um esquilo cabeçudo isso aqui, galera É a história do esquilo cabeçudo É a história do esquilo cabeçudo Como eu tô Como eu tô meio avacalhado isso aqui Tá, beleza Tá, beleza Acho que vou fazer mais um aqui Porque eu vou precisar de bastante detalhes aqui, ó Beleza, beleza, beleza Beleza Aí aqui, ó Olho Nariz Depois uns dentes Beleza Eu quero fazer um olhinho bonitinho Assim, um olhinho Kawai Porque eu quero ganhar a galera No, no Oh, que fofinho Vamos ver isso aqui Ah, olha o meu esquilo Que bonito É um esquilo de... Nossa, mano Caraca, mano É uma morsa Caraca Isso aqui tá errado, velho Ah, velho Isso aqui tá parecendo uma morsa Sei lá Fazer uma orelhinha triangular Outra orelhinha triangular A orelha dele é meio triangular Não é? Eu tô enganado Sei lá, mano Meu esquilo... Meu esquilo é lindo Meu esquilo... Não ouse julgar o meu esquilinho Sei lá, mano Eu não sei se eu faço ele com... Eu não sei Eu tenho dificuldade Na hora de fazer o braço, galera Tipo, sim Eu realmente não é o meu forte Por algum motivo, assim Olha lá, tá vendo? Fica esquisito Eu não sei fazer braço Cara, eu não sei Eu vou fazer em formato de creeper Tá ligado? Vou fazer um braço esticado assim Olha, acho que não tem erro, não É mais fácil, sabe? Aí, tá vendo? Nossa, mano Que esquilo bizonho Que esquilo bizonho do capiroto, mano Até que eu tive bastante tempo Pra trabalhar ele, sabe? Tipo... Acho que... Nossa, eu esqueci Ah, agora sim Agora tá parecido com esquilo, olha Os dentinhos dele Nossa, mano Que esquilo feio Isso aqui tá muito errado Ah, velho Tá esquisito, galera Tá muito esquisito Mas tudo bem Esse é o meu estilo Não sei como é o seu Vamos ver Dependendo do nível da galera Dá pra poder enganar, né? Tipo... Não vai parecer tão mal, entendeu? Tomara que eu não seja o primeiro Porque se eu for o primeiro Vai dar ruim Mas ele tá bonitinho O importante é isso Ele tá fofinho Vamos lá Vamos lá Nossa, mano Eu entendi a forma dele Mas ele ficou tão bizonho Tá muito esquisito, cara A posição dele Parece, sei lá Um Tiranossauro Rex Oh, que bonitinho Que bonitinho Vou dar um good Eu achei bonitinho Ele fez com um lacinho Esquilo, maluco Vamos lá Eu podia ter feito a mão daquele jeito Que isso, mano? Uma selva Nossa, velho Vou dar um poop, velho Eu tinha tentado um super poop Tem uma placa aqui, velho Não tem nada escrito na placa Vamos ver Olha, esse aqui começou legal, galera Mas ele não conseguiu terminar Não sei a forma A forma se perdeu em algum momento aqui Mas, sei lá Eu entendi mais ou menos O que ele quis fazer Esse esquilo aqui ficou mais ou menos Olha só esse aqui Ele tá muito cubado Eu vou dar um ok Por causa do rosto Que isso? Que susto? Caraca I'm gonna kill me Não, que isso, mano Aqui tem palavrão, não Vai levar um super poop Que nem um chão nesse aqui Pra você falar palavrão Pra me deparar de falar palavrão Que isso, rapaz Vamos ver este Nossa, velho Que épico Vou dar um épico, velho Ficou genial Esse aqui ficou legal, viu, pessoal Vamos ver este Nossa, mano Esmagaram o pobre esquilo Esse aqui tá esparramado No meio da estrada O carro passou por cima dele Nossa Esse é o esquilo mais lindo Que eu já vi na minha vida Deixa eu completar esse buraco aqui Com licença Tá faltando um bloco nesse buraco Meu Deus Legendário É isso aí Ai, meu esquilinho, gente Todo mundo aí dando Nossa, não entendi nada O que o cara falou Ele falou Uou Parece um urso mesmo Ah, parece Parecia um urso mesmo Eu tenho que reconhecer Isso aqui é uma raposa Isso aqui não é um esquilo, mano Mas é uma raposa Com um olhar bem safado Aquela carinha, galera Aquela carinha Vamos ver este Se ele tivesse colocado um dente, cara Eu até iria dar aí um good pra ele Eu acho que vai ganhar aquele que eu dei épico Pessoal Nossa senhora Esse aqui não é Isso aqui, velho Não é um esquilo É um beaver Eu esqueci a tradução, cara Uma fuinha Não, também não é fuinha Eu esqueci Aquele animal que não tem pelo Tem um dentão, mas não tem pelo Ganhamos Ganhamos, cara Eu não esperava Ah, eu não acredito nisso Que a gente ganhou Caraca Valeu, valeu Ai, que lindo Seu lindo Seu lindinho Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado A gente conseguiu Um duplo primeiro lugar Pela terceira vez Desde que a gente começou A série no Build Battle Então eu fico bastante feliz com isso E é isso aí, galera Não esquece de deixar o seu like Pra apoiar Essa série no canal É sempre muito importante Se você quer ver mais vídeos Dessa série É só deixar seu like aí, cara Se tiver muito like Eu sei que vocês estão curtindo E é isso aí, beleza? Então eu fico por aqui, galera Até a próxima Falou E fui Um grande abraço, meus amigos 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 Um grande abraço, meus amigos